Fui desafiado por vocês a construir o carro mais rápido do Car Park Multiplayer. E eu não tô falando do carro mais rápido na arrancada não, e sim o carro mais rápido em relação à velocidade final, tá? Até agora a velocidade máxima que eu alcancei foi com a Urus, que foi a marca ali de mais ou menos 545 km por hora. E eu vou construir um carro que ultrapassa os 600, meu parceiro. Então, ó, o negócio vai ser insano, tiozão. Deixa like aí, e se você não for inscrito, se inscreva agora. Então eu vou seguir uma dica de vocês, tá? Pelo que vocês falaram, todos os carros pagos, né? E a grande maioria deles aí, que passam aí dos 500 mil dólares, eles alcançam facilmente os 500 km por hora, tá? Só que tem que ter aquela preparação, né, meu parceiro? E eu, mano, não sei qual carro que eu compro, velho. Qual que é o mais caro? Ah, é o Conexegui aqui, ó, 1 milhão e 200 mil, ó. O segundo mais caro aqui é a Bugatti, velho. Meu amigo. Ai, velho, qual que eu compro, mano? Ó, depois a gente pode tunar um caminhão, né, fi? Será que a gente consegue fazer um caminhão pra arrancada, ó? Tem BMW, Mercedes... Nossa, esse aqui corre, mano? Você é louco, tio? Imagina um carro desse preparado pra corrida, velho? É pesado que só. Olha essa Ferrari, fi. Imagina montar uma Ferrarizinha Choraboy, mano, que da hora que seria. Tem a I8 aqui, pelo que eu sei, ela corre pra caramba também. Tem 250 HP só, mas tu nada, né, dando aquela futucada, fi. Fica nervoso. Ford GT aqui, caminhãozinho. Tem o guincho, mano. Imagina, tiozão, guinchando o carro dos inscritos aí, ó. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu fiquei em dúvida aqui, ó. Entre a Lamborghini Veneno, né, e essa McLaren aqui também é muito louca, velho. Mano, sem condições. Dispensa comentários. Só que eu fiquei bastante interessado no Audi R8, mano. Olha isso, cara. Mano, eu acho que eu vou comprar, ó. 1 milhão e 25 mil, meu parceiro. Ai, velho, 620 HP, 800 de torque. Ele já vem com turbo, ó. Vamos comprar, mano. Nossa, mano, que pneu balão, velho. Vamos dar aquela mexidinha, então, ó. Parte aqui do exterior, né, ó. Mano, qual cor aqui que eu poderia colocar, velho? Preto? Ah, não, mano. Eu queria colocar uma cor mais chamativa, ó. Esse Audi amarelo, será que combinaria? Ou vermelhão, né? Verde não. Branco. Poderia colocar um grafite aqui, ó. Mano, eu acho que o vermelho, velho. Nossa, ficou muito louco. Eu acho que foi a mais chamativa. Nossa! Olha esse laranja. Calma aí, eu preciso encontrar esse tom de novo, mano. Laranjão será, mano? Certo, certo. Ó, encontrei de novo o tom, ó. É mais ou menos esse. Deixa eu dar uma tunadinha aqui antes no carro, ó. Fazer o detalhamento, pra depois eu colocar algumas... Tá ligado? Alguns desenhinhos aqui. Aerofólio, ó. Esse daqui me parece mais interessante. Sabe o que eu posso fazer? Vocês notaram que tem alguns detalhes pretos aqui no carro, ó? Se eu pintar esse aerofólio de preto, vai parecer até que é original do próprio carro, mano. Isso daqui eu não gosto de colocar, ó. E tem essa parada aqui em cima também. Não vou pôr, mano. Ai, velho, tem muito... Tem poucas opções aqui, ó, de customização, cara. Nossa, mano. O duro agora é encontrar a roda do R8, ó. Mano, essa daqui eu acho que ela se assemelha um pouco aí com a roda real do R8, tá ligado? Deixa eu diminuir só um pouquinho o aro, ó. Vamos ver as outras, mano. Quanto que custa isso aqui, ó? Custa R$5,00 aí, velho. R$5,50, né? Tá, vamos ver se a gente acha mais alguma. É, eu acho que nem tanto, ó. Aquela lá, se pá, foi a que mais combinou, hein? Ai, mano. Que cor que eu posso deixar essa roda, cara? Olha essa. Essa daqui também se assemelha aí com a roda do R8 real, mano. Ai, mano. Essa daqui eu gostei bastante, ó. Acho que essa, né? Entre essas duas aqui, ó. Essa daqui, ó. Vamos ver se a gente acha mais alguma. Ó, por fim aí eu vou deixar essa daqui, cara. Eu acho que essa daqui é uma das rodas aí que mais se assemelha com a real mesmo, ó. Gostei, gostei, mano. Só que uma coisa que eu percebi é o quê? Os carros do jogo, eles não são licenciados, né, ó. Eu poderia escrever R8 aqui, né, mano? Pra deixar um pouquinho mais real. Consegui, galera. Escrevi aqui, ó, R8. E eu tentei aqui fazer o logo da Audi, tá ligado? Só que ficou um pouquinho torto, mano. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. É... Cara, é muito difícil, beleza? Eu tive que colar, eu tive que montar o círculo aqui pra falar a verdade, ó. Só que eu não sei se isso daqui tá casando, né? Com a cor do carro. Tanto é que essa partezinha preta aqui, ó, foi eu que coloquei, mano, tá? Vamos ver aqui, ó. Mano, pra poder casar aqui, velho, com essa logo que nós colocamos, mano. Eu não sei se aquele laranja tá combinando, ó. O vermelhinho ficou legal, velho. Olha essa cor aqui mais puxada pro vinho, mano. A logo aqui tá legal. Só que assim, você só não pode olhar uma de muito perto, saca? Sabe o que eu quero tentar fazer, ó? Deixar esse teto preto, cara. Só que eu acho que vai ser uma tarefa aí um pouquinho difícil, né, mano? Deixa eu já pintar de preto aqui, ó. Eu acho que vai combinar demais, mano. Calma aí, o preto, ó. Eu vou ter que abrir um pouquinho isso daqui. Vai, fi, o negócio não quer funcionar, mano? Vai, tiozão, reajusta o tamanho. Calma aí, ó. Eu tenho que puxar tudo pra trás. Eu não quero capô, mano. Ali, ó, preto. Consegui, ó. Consegui ajustar aqui, ó. Teto preto, fi. Nossa, moleque. Nosso áudio tá bonito demais, mano. Só que em relação à cor, velho. Eu ainda não sei que cor eu coloco, mano. Aquele laranja tava legal, saca? Mas, mano, eu acho que não combinou perfeitamente. Será que um vinho vai combinar com esse carro, ó? Até o verde fica legal, né, ó? Achei, achei, ó. Esse grafite aqui, ó. Mano, ficou perfeito, cara. Posso deixar ele mais brilhante se eu quiser ou então um pouquinho mais fosco, ó. Nossa, velho. O que que é isso, maluco? Eu deixo, mano, mais fosco assim ou bem brilhante, cara? Nossa, tá combinando muito com a roda. Olha isso, cara. A roda, eu não vou mexer que eu já pintei, ó. E eu vou deixar o carro lacrado. Tá perfeito. Só isso daqui eu demorei o quê? Uma hora pra fazer. Vamos lá, parte de tunagem aqui. Comprar o motorzão aqui, ó. O mais brabo aí. O carro já foi pra 1.120 HP. Triplo turbo, 1.456, tá? Pneu esporte, já adiciona. Sistema de exaustão, coloca também 1.500 HP, ó. Chip de potência, coloca. Freio, tem que colocar pra poder parar o bruto aqui, ó. Troca de marcha rápida, a gente seta também. E intercooler aí pra poder resfriar o carro. E aqui o escapamento, né? Pra poder dar aquele estouro na troca, velho. Vamos lá pra rodovia, então, ó. Calma aí, calma aí. Centro de gravidade do carro, tá bom? Vamos mexer só na suspensão aqui, ó. E a gente já vai dar uma testadinha no carro, mano. Deixa eu fazer a cambagem dele. Aqui. Nossa, mano do céu. A suspensão. Eu acho que eu vou deixar ela só um pouquinho mais rígida, ó. Moleque, não tem como, mano. Olha esse Audi, fi. Nossa, fi. Vamos logo pra rodovia, mano. Caixa de marcha 5.0, tá. Depois a gente vai dar uma mexidinha aí pra... Pra caso aí, né, nós tenhamos que alongar um pouquinho mais. Ah, mano. O que que aconteceu aqui? Tá bugado o negócio, velho. Ué? Bugou ali atrás? Como assim, cara? Ué? Cadê a logo do meu R8, tio? Ah, eu não acredito, mano. Ah, o que que aconteceu, fi? Será que é a parada que eu coloquei no teto que tá atrapalhando, mano? Não é possível, velho. Ah, mano. Aí, ó. Consegui arrumar. É... Tá um pouco torto? Tá, mano. Mas assim, eu não sou nenhum artista, tá? E o que vale é a intenção de querer fazer uma coisa bem feita. Vocês não concordam? Ah, mas ficou legalzinho. Vai, vai. Ficou legalzinho, mano. Calma aí. Vamos lá pra rodovia, ó. Ô. E digamos que eu aprendi um bug também, pra poder fazer o carro correr mais rápido, tá, ó. Então vamos ver o top speed dele aqui sem o bug e depois com o bug, hein. Vambora. Duzentos. Duzentos e cinquenta já, ó. Trezentos por hora, mano. O carro tá forte, hein. Ó o interiorzão da criança. Quatrocentos por hora. É a última marcha dele? Quatrocentos e sessenta. Quatrocentos e noventa. Qual que é o bug? Colocar no modo drift, mano. O carro, ele pega mais velocidade. Só que o nosso câmbio tá muito curto, né, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui pro menu. E aqui na caixa de marcha, ó. A gente coloca aqui mais ou menos no quê, mano? 3.2? Eu acho que já vai dar uma diferencinha aí na velocidade final, mano. Ai, tiozão. Nosso carro vai correr demais. O problema é ter pista, né? Agora vai. Vamos testar, ó. Quinta marcha. Meu Deus! O que que aconteceu, velho? Tá no modo drift? Não! Que carro louco! Ele jogou ali do nada. Vamos de novo, ó. Terceirinha. Duzentos, ó. Duzentos e cinquenta. Sexta marcha. Trezentos e sessenta. Vamos ver aqui sem o bug o top speed dele, ó. Quatrocentos e sessenta. Oitenta. Quinhentos por hora. Engatei a sétima. Quinhentos e vinte. O carro é muito instável, mano. Quinhentos e cinquenta. Cê é louco, tiozão. O problema agora é que o carro tá todo quebrado, né, ó. Meu amigo. Agora vamos testar com o bug, ó. Eu acho que eu construí o carro mais rápido, mano. Na hora que eu bater uns trezentos, eu já posso ativar. Beleza. Modo drift agora. Olha como que a veloz sobe. Calma. Não! Eu tô achando que é problema na suspensão, cara. Deixa eu dar uma resetada aqui, ó. Eu vou abaixar só um pouco, mano. A rigidez da suspensão ali, ó. Eu vou deixar original, cara. Porque eu não sei o que tá acontecendo, mano. Que o carro tá fazendo isso. Eu acho que eu vou até levantar mais um pouquinho, ó. Aê. Eu tô achando que é problema na susp, mano. O carro tá jogando muito, velho. Liguei também agora o controle de estabilidade, ó. Se eu não conseguir controlar, eu vou ativar essa opção, ó. Que o próprio jogo, ele consegue manter o carro na pista, tá ligado? Ele meio que é um piloto automático, ó. Vamos lá. Segundona. Quarta. Quinta. A troca de marcha tá muito louca, velho. Sexta. Ativa o modo drift agora. Agora vai, maluco. Não é possível, mano. Quatrocentos. Cê é louco, mano. Quinhentos. Sétima marcha, ó. Quinhentos e trinta. Quinhentos e sessenta. Quinhentos e noventa. Seiscentos, mano. Que isso? Seiscentos e trinta. Seiscentos e cinquenta. Que isso, maluco? Seiscentos e sessenta. Nossa, moleque. Seiscentos e oitenta. Seiscentos e... Nossa Senhora, velho. Mano. Seiscentos e oitenta por hora, filho. Aqui eu acho que eu vou deixar dois e cinquenta, ó. Dois e cinquenta não, ó. Dois e vinte, mano. Já era, tiozão. Mexi aqui em todas as marchas, ó. Particularmente, eu nem sei se o carro vai andar, que eu nem sei o que eu fiz. Eu só sei que eu aumentei um pouco a relação aí de cada marcha. E a final, tá ligado? Vamos ver, mano. A primeirona, quanto que alcança? Nossa Senhora. A primeirona, acho que vai uns cento e cinquenta, filho. Combustível ali, tá cheio. Vamos pro teste, ó. Só que é igual eu falei pra vocês. Pra alcançar essa alta velocidade, tem que ativar o modo drift, mano. Eu não sei se é um bug, se aquela ali é a velocidade real. Mas eu acredito que seja assim, mano. Aqui, ó. A gente vai sair a partir dessa curva, mano. Vai ter que pegar esse retão aqui, galera, ó. A gente começa daqui, ó. Vai ter o retão brabo. Eu acho que esse daqui é o maior retão do jogo, saca, ó. Não sei se eu coloco no manual, mano. Ah, vai no manual mesmo, filho. Vai, bora, 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 bora. Modo drift. Trezentos por hora. Ativa o modo drift, mano. Vambora, filho. Vambora, mano. É top speed, tiozão. Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e noventa. Quinhentos já, ó. De quinta marcha agora, mano. A relação que eu criei aqui, ó. Sexta marcha. Quinto e sessenta. Vai, moleque. Eu confio em você, carro. Seiscentos por hora. Hum, se pai eu dei uma... Mano, eu acho que eu matei essa sexta marcha, hein. Será que eu matei a sexta marcha, mano? Seiscentos e sessenta. Vai, carrinho. Vai, tiozão. Bate setecentos. Vai, 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 vai. Setecentos, mano. Não acredito, mano. Setecentos por hora, mano. Fiz uma nova preparação no câmbio aí, mano. Assim, não fiz a preparação pra, é, pra pegar a velocidade final. Agora eu fiz pra arrancada, que eu vou chamar alguns players aí, né, ó. Alguns inscritos aí, quem quiser entrar, pra tirar um rachinha com o meu R8 pra ver se o carro ficou bravo. Só que, mano, pelo que eu vi ali, nós alcançamos setecentos e oito quilômetros por hora. Comenta aí, você já alcançou essa velocidade no jogo? Cê é louco, tiozão, mano. Eu tô, eu tô em choque até agora, fi. Até ontem eu tava surpreso de bater quinhentos e cinquenta, hoje setecentos, mano. Mano, ninguém tem o carro aqui, ó, de mil seiscentos e pouco, ó. Deixa eu chamar esse cara pro racha aqui. Provavelmente eu vou ganhar, né? Só que é só pra eu ver o tempo que eu consigo fazer, ó. E aí, tiozão, tá dormindo? Ô, Gabriel, vamos rachinha? Ah, o GQ fake aqui, ó. Nossa, mano, olha esse challenger dele, mano. Chama pro racha aí, ô. Ô, fake, chama pro racha aí, fi. Ó, o PH tá com um Golf, mano, de mil seiscentos e noventa e cinco cavalos, ó. É o carro mais apelão, mano. Não bugou o grip. Então, beleza, vamos lá. Vambora, tiozão, vambora, vambora. Parece que meu carro tá mais rápido, hein. Dos dois sete e dois, eu fiz um sete e setenta. Sete e oito e cinco, ó. Ganhei do Golf dele, mano. Será que ele não fez a preparação no câmbio lá que eu ensinei no vídeo, mano? Tá forte, eu rio aí. Você viu, mano? Tá brabo, né? Você não preparou o câmbio do seu, não, mano? Era pra você ganhar, fi. Não preparei, acabei de comprar. Ah, então tá explicado. Senão era pra eu ter perdido, mano. E aí, o parceiro, chama aí pro racha. Três e setenta e setenta. Cinquenta, né? Beleza, beleza. Deixa eu rejeitar esse daqui, ó. Mocego quer me chamar pro racha, tá doido? É o cinquenta e eu já falei já, fi. Vamos lá, ó. Vambora, 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 mano. Vambora! Olha como meu carro balança, fi. Mano, esse R8 tá lindo, velho. Ganhei? Eu acho que eu ganhei, hein. Ganhei, mano. Sete e oito e cinco, ó. Mano, o cara quase me passou aí. Foi por pouco, hein. Por que que eu fiz alguma coisa nele, mano? Você não tá acreditando, não? Eu só preparei o câmbio só, mano. Tunei no talo e preparei o câmbio, fi. O cara não tá acreditando, velho. Que eu ganhei ali do trezentos e cinquenta dele, ó. Vamos lá. Que isso, mano? Olha a caminhonete, velho. Ah! Eita, lasqueira. Será que não dá pra cancelar o racha? Deixa eu tentar cancelar aqui. Nossa, mano. Reposiciona ele que a gente vai de novo. Deixa eu ver aqui se vai dar. Bugou o carro do cara, ó. O carro do cara enterrou ali no chão, ó. Meu Deus, mano. Calma aí, calma aí. Aí, aí, aí. Voltou, voltou. Agora foi. Vamos de novo, vamos de novo agora, ó. Meu Deus, cara. O carro bugou no chão, ó. Não, fi. Não era você, não. Rachinha contra a caminhonete da PRF aí, ó. Bora. Agora foi, hein. Ô, GQ, minha caminhonete aí não presta, não. Tá bugando, velho? Nossa, mano. Tá, ela tá bugando. Nossa, não vai dar pra apostar o racha, ó. Eu acho que a suspensão dela que tá bugando é muito alta, mano. É, pode ser mesmo. Filipão aí agora. Ele tá com o Rolls Royce aí, meu parceiro. Vamos lá. Nossa, meu carro tá todo cagado, velho. Vamos lá. Mano, a arrancada do meu carro tá muito boa, fi. Nossa, mas eu ganhei, ganhei bonito, hein. 9,53, ó. Eu tô com 75% aí de taxa de vitória, hein, ó. Valeu, valeu. Acabei de fazer, mano. Ó, eu queria apostar racha com o parceiro lá, ó. É, o R8, é o R8, mano. Oi, 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 oi. Não entendi, Maciel. Tô de boa, mano. Ué, aô. Mano, 925 HP? Não, mano. Tô gravando, tô gravando, mano. Eu fiz esse carro pegar 700 por hora, mano. Vamos lá, ó. BMzinho ali, fi. Sem pegar gripezinho, hein. Sem gripezinho, hein. Ai, ai. Vamos esperar, né, uma hora, ó. Até cruzar o braço aqui. Até que enfim, hein. Vamos lá. Corta o giro. Bora, bora. 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 Eu acho que eu ganhei, hein. Ai, ganhei. Hum, ficou ali meia hora queimando o pneu pra perder, hein, mano. Sem o meu gripezinho eu não consigo. Olha lá, ó. Mano, 925 HP, mano. Se bem que um dia eu tava com um carro de 1700 cavalos e eu perdi pra um de 900, mano. Deve ter algum bug nesses carros que tem menos potência, mano. Acho que tá bugado o carro dele, hein. Ganhei, será? Que foi? Meu carro parou de acelerar, mano. Ai, me mandaram convite bem na hora. Ah, velho. Bora revanche, revanche. Eu parei de acelerar, mano. Agora vai, agora vai, ó. Parei de acelerar ali, fi. Cê é louco? Agora vai, agora vai. Será que eu ganhei agora, mano? Agora sim, ó. 782, ó. Não, esquece, fi. Então é isso, galera. Foi eu, foi eu, foi eu. Eu tinha parado de acelerar na outra, mano. Ah, eu queria a puta. Ô, 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 ô. Olha a Lamborghini, mano. Calma aí, calma aí. Vamos, tiozão. Ah, não. Esse GQ de novo não, mano. É o GQ fake, mano. Bora, bora. E aí, GQ, de boa? Vai, 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 vai. Lamborghini furta a cor ali, ó. Ó, cê é louco, tio. Parece um arco-íris, mano. Levei, levei, rapaziada. Esquece, ó. Meu carro, ó. É o R8 aí, ó. Pode pegar, pode pegar. Então é isso, rapaziada. Construímos aí o carro de 700 km por hora. Ficou perfeito. E ainda ganhei algumas arrancadinhas aqui, né? E é isso, meu parceiro. Até o próximo vídeo aí. E agora eu vou trocar uma ideia aí com a rapaziada e jogar um pouquinho com eles aqui, beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou! E aí Legenda Adriana Zanotto